Alô galera, galera do canal, estamos aqui iniciando mais um vídeo pescaria de tarrafa estamos aqui nessa passagem, nessa paisagem aqui da boca do rio do jacaré, canavieiras iniciando mais um vídeo aí galera, se inscreva no canal aí, ative o sininho compartilhe e continue assistindo galera, se a gente tem vídeo até o final aí vamos fazer um vídeo corrente aí para vocês assistirem aí, valeu galera, obrigado, continue assistindo e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? É aqui pulando o vento. O que é isso? Olá galera do canal, vou pôr um peixe aqui, esticando aí, trabalhando, peixe graúdo não parece, mas vou suspender para ver o que é. Uma pescada, ô galera do canal, pescadinha legal. Vou pôr um peixe aqui. Vou pôr um peixe aqui. Vou pôr um peixe aqui. Estão furando. Ô lasqueira. Para frente mesmo. Vamos pegar aqui embaixo. Ficou com o meu. Ficou com o meu aqui debaixo. É o carro do minho. Ficou com o meu aqui debaixo. Um peixe aqui. Papadinha pesada aí quietou. Ô lasqueira. Um tá arremessando a linha aí para puxar o rubalo. Vou suspender e contar hein. Uma. Daqui a pouco é só uma. Alô galera do canal. Olha que maravilha. O balada, canguasada. Ei lasqueira. Olha para aí ó. Esse lance aí merece o seu like galera do canal. Roda mais uma coisa. Prava esse calção tá sujo. É aqui ó. É debaixo esse negócio aqui ó. O balé aqui ó. Ó. Vamos lá para frente. Um pouquinho mais. E agora lá tos a terra. E agora lá sua pé. E agora lá sua pé. Ó a próxima coisa. E agora da minha construção. E agora tá indo pra frente. oi galera do canal ó outra pescada bonita e a pouco galera vamos fazer aí os caldados aí na beirada fazer os caldados daqueles que a gente vem assistindo gostar de peixe vai dar água na boca viu galera o peixe da moqueca já pegamos para cozinhar na estante ali na beira do mague oi 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 mais um robalhinho aqui galera no pau mais um robalhinho aqui para enterar os Que saudade na estante! Música 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 Olha, o cara joga ali naquela ponta oi 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 aqui alu brava Vamos lá, vamos lá Vai, Lucas, vamos prender. Boa, Lucas, dentro da rua. Vamos trabalhar novamente. Se furou aqui, não pega aqui. Não precisa demorar. Não pega não. Esse aqui, gente. Nossa Senhora, já sabe isso, só. Para ter uma regra. 정icação digital. Pai, gente, para ficar como um pedaço, Mas o nosso canal temos uma regra, Vamos, vamos. Vamos lá. Ascembre o fogão do fogão. Para pegar, a gente tem uma regra. Olha como é esse de perforamento. Tchau, tchau. 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 e aí o o o o o o o O pepinhão vai ficar doido, vai ficar doido. O pepinhão vai ficar doido, vai ficar doido. O pepinhão vai ficar doido. Eu também. É um maravilhismo aqui porque a mesa tá, a mesa aqui é improvisada. O negócio tá querendo cair tudo. Não vai cair não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Depois que o peixe dá uma recheada boa aqui, ó. Boa, asqueira. Olha, galera, eu como o peixe direto, mas vou dizer, né? Gosto tanto que fica com a boca enchendo de água antes de cozinhar. Cura aqui, menino. Vou deixar ele ferver assim um pouquinho aí, galera, ó. Ferver só no tempero aí, ó. E aí depois que a gente vem com o cardo aí, ó. Vou deixar o fogo aqui um pouquinho. O fogo tá abafado. Desabafado. Desabafou, fogo sobe na hora, galera, ó. E aí, desabafou, chega a ver estalando. E aí, ó. E aí, ó. Vamos, ó. Vamos, ó. Vamos, ó. Vamos, ó. Vamos, ó. Tchau. e aí galera agora o peixe já tá cozido ó tirar aqui ó uma farinha Zinho aqui para fazer um pirãozinho agora a gente pegar o rango E aí galera esse aqui tá de dar água na boca Cheirando tá ele eu acho que vocês assistindo o vídeo vai sentir o cheiro daí viu galera o negócio tá cheirando aqui viu E aí galera agora vamos aqui fazer o pirão ó botar uma farinha Zinho ali aqui bota mais um pouquinho de caldo aqui galera aqui o caldo ficou pouco tá mais um pouquinho aqui para poder vender um pouquinho aqui porque os meninos estão aí com apetite bom viu botar aqui no mês que não derrama tudo aqui a mesa aqui improvisada o dia hoje tá formado galera tá chovendo mas nós vamos continuar gravando aqui um pouquinho de farinha aqui para fazer aqui o escardado ó galera ó despejar a farinha de uma vez lá botou um pouquinho quando já vai engrossando tá vendo 一下 aqui gente aqui ó um pouco aí e fiz um que já ficou bom ó colocar mais água ou tá não sente que tá bom aqui ó ó antes ó ó galera já vou tirar aqui de cima hein vou pegar aqui você tá muito bem kente ó ó oi rented tente peristent não Vou começar um... Ó, galera. Encontrei que eu já estou invadindo a diversidade. Ó. Maravilha de canes. Gosto da paz da cabeça, galera. Aí, ó. O negócio ficou bom. Alô, galera do canal. Estamos aqui finalizando mais esse vídeo aqui. E se inscreva aí, galera, no canal. Vocês estão assistindo, estão gostando. Se inscreva aí. Ative o sininho aí. E veja mais outros vídeos aí para ir diretamente para vocês. Ó o resultado da pescaria aí, galera. Tamboarro, balo, pescada, tainha. Resultado legal. Pescaria top aí. O peixe está dentro da urna. Pegamos um escaldado aqui. Legal, galera. Tem uma moqueca na perada. Passa aqui o domingo. O dia está formado. Está chovendo. Mas nós insistimos para fazer essa gravação, galera. Valeu, galera. E aí? Vamos juntos aí, ó. Valeu. Que Deus abençoe a todos aí, galera. Que Deus abençoe a todos. E aí? Que Deus abençoe a todos. O que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau